Bom, esse Juscelino Filho é um cara envolvido em um montão de falcatrua, né? É o cara que, de acordo com a mídia, lembrando a você que eu, como um conservador, acredito na presunção da inocência, tá? Todas as acusações têm que ser investigadas e, se provadas, a pessoa tem que pagar com a lei, né? Então, existem aí supostos acontecimentos. Por exemplo, ele asfaltou as ruas onde ele supostamente tem oito fazendas. É tipo, eu estar no governo e eu asfalto a rua da minha família, a rua das minhas fazendas. Isso foi uma coisa que supostamente ele fez. Supostamente, ele pegou o avião, o nosso avião, o nosso, o avião que a gente paga impostos e foi pra um negócio de cavalo, né? Um negócio de compra de cavalo, feira de cavalo, etc e tal, com o nosso dinheiro. E também me parece que tinha dois milhões de reais em cavalos e coisa assim. Ele esqueceu de colocar. Em outras palavras, um escândalo absurdo sobre o ministro do Lula. Agora, uma pergunta pra vocês. Ele cai ou ele não cai? Qual a sua... A sua... O que você acha? Pessoal, nós não somos Deus e a gente não sabe o futuro. Mas a gente pode fazer uma análise e colocar uma probabilidade. O que você acha? Você acha que ele cai ou não cai? Você acha que ele vai ser o primeiro ministro a cair? Outro ministro. Vamos botar aqui, porque eu quero botar aqui. Agora, quem é que sabe qual partido é esse ministro? Juscelino Filho. De qual partido ele pertence? Se alguém conhece o partido dele, coloca aí o partido dele. O partido do Juscelino Filho. Qual é o partido? Ele pertence a qual partido? Coloca aí. Eu quero ver se vocês estão por dentro da política mesmo. Vamos lá. Mais dois acusados de integrar milícia são identificados como apoiadores de campanha da Daniele Carneiro para deputada. Uma outro ministro do Lula também tem sérios problemas. Ela está sendo acusada de ter envolvimentos com milicianos. Foi um dos primeiros escândalos do governo Lula. Ela também foi acusada. Lembra que nós passamos quatro anos sendo atacados porque o Bolsonaro supostamente morava no estado do Rio de Janeiro e o estado do Rio de Janeiro tinha miliciano? Então, se você morasse no mesmo planeta que o miliciano, eles acusavam o Bolsonaro, entendeu? Se no planeta Terra tem um miliciano, então o Bolsonaro também mora no planeta Terra. De acordo com a lógica deles, o Bolsonaro é miliciano. Já do PT, eles escolheu o ministro que tem envolvimentos com milicianos e o petista com a sua crítica seletiva, ninguém critica. Está aí, ministro do Lula envolvido em miliciano. O tal do Marcelo Freixo não tirava o Bolsonaro na boca de chamar o Bolsonaro de miliciano. O Marcelo Freixo não tem comentário sobre a suposta miliciana. Artulira. O Artulira é de qual partido? O Artulira. Está aqui, ó. PP. Vamos entender. O Artulira é do PP. A Daniela Carneira é do União Brasil. E o Juscelino Filho é do União. Fábio, o que tem a ver isso para a gente entender o que está acontecendo com o Lula? É isso aqui, ó. Vamos lá. Partidos. Vou aumentar aqui para você ver. O partido de maiores deputados que nós temos. O partido com o maior número de deputados é o PL, que é o partido do presidente Bolsonaro. Em segundo lugar vem a quadrilha organizada, o PT, com 68 deputados. Em terceiro lugar, com 59, é a União Brasil. E logo o PP, que é o Lira. Se o União Brasil se junta ao PP, são dois partidos do centrão, podemos dizer, eles se tornam, então, o maior partido. Se o União Brasil e o PP se juntam ao PL, nós seremos uma oposição maciça. Fábio, não estou entendendo nada. Você vai entender. O Lula, quando ganhou a presidência, ele tentou comprar, como sempre fez no Mensalão, deputados, senadores, lideranças. Ele tentou comprar apoio. Porque o Lula sabia, como eu sabia, que ele iria enfrentar uma oposição muito forte. Então, ele precisou pegar o ministério de 23 ministros, colocar para 34, se não me engano, e entre deles, comprar políticos, comprar liderança, para tentar, assim, quebrar a oposição. Junto com os mensageiros que disseram para toda a direita que não existiria oposição. Então, foi uma jogada do Lula. Só que a compra do Lula acabou sendo um ministro que é miliciano e o outro ministro que está envolvido em vários escândalos. Se o Lula derruba essas duas pessoas, o Lula quebra a aliança que ele tentou fazer com um grande partido na Câmara. Se Lula continua com essa aliança, o Lula se queima entre a população que ainda dorme. Então, a jogada do Lula aqui é complicada. Por quê? Porque o Lula sabe, se ele derrubar esse tal de Juscelino aí e essa menina miliciana, o Lula perde o apoio, ou ele perde a tentativa de comprar o apoio, dessas duas pessoas, desses dois grupos, desse partido, que é um partido grande. Não creia você que o Lula escolheu essas pessoas porque ele gosta delas. O Lula escolheu para colocar como ministro o terceiro maior partido que tem no nossa Câmara. Porque ele está tentando comprar os votos dessas pessoas. Está tentando comprar o partido. Está tentando acabar com a oposição. Então, agora o Lula se encontra em uma situação de cheque mate, uma situação de sinuca de bico, porque ele sabe que eles estão envolvidos em escândalos. Isso está queimando o governo. Só que, se ele mandá-los para fora, ele perde a chance de comprá-los. Não quer dizer que eles estão comprados. Quer dizer que há uma tentativa de compra. Óbvia. Ou você acha que o Lula colocou esses caras por coincidência. Coincidentemente, o ministro escolhido pelo Lula é do terceiro maior partido que tem na Câmara dos Deputados. Sendo que, junto com o Lira, ele se torna o maior partido que tem na Câmara dos Deputados. E lembrando a você que o Lira teve a maior votação para a presidência da Câmara dos Deputados da história. Então, o Lula se encontra em uma situação dificílima. A oposição aumenta. A pressão aumenta. Se ele derruba esses ministros, vai aumentar ainda mais a pressão. E aí, o Lula vai ter elevado por cima da Câmara dos Deputados da Câmara dos Deputados da Câmara das Câmara dos Deputados da Câmara dos Deputados do Pau de Janeiro. Obrigado.